Oi galerinha do YouTube, oi fashionistas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou com um vídeo que eu vou entender com a Luzinha, parte 2. Então se você quer conferir este vídeo, siga o nome do tecido. Então vamos embora conferir o vídeo. Eita, o que aconteceu? Quebrou, olha que dó, quebrou. Eu estou com medo, estou machucada. Mas acho que não dá. A Luzinha. Aqui não dá para ver. Gente, eu vou lá buscar, espera aí. Então gente, esse foi o resultado. Olha, tem até as pilinhas. Olha o resultado. A única coisa é que desmonto. O que tem mais? O que tem? Não, a fichinha. E olha. Estoura. 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 Aqui. Acho que... Acho que eu gerei tanto. Uh, eu gerei tanto? Acho que ele lamentou. Hum... Seu boli, no vinto.